Senhoras e senhores, nesse bloco nós vamos falar do caso do Tribunal do Júri, que nós já vimos que é muito importante, e vamos falar do caso do Sabelo Nardone, que é um caso notório, com um tema muito importante. O senhor pode acessar o nosso site, são sites especializados em pesquisa jurídica, processo educacional sobre o Tribunal do Júri, www.sotribunaljury.blogspot.com. www.sotribunaljury.zip.net ou www.videolog.tv barra ao contrário, Sotribunal Júri, ou www.youtube.tv, youtube é com y, todo mundo sabe, .tv barra ao contrário, Sotribunal Júri. O meu telefone é 719103002. Traga seu caso, nós estudamos, pesquisamos, damos uma análise, temos pareceres, inclusive, com peritos especializados na matéria. Bom, agora o grande problema no Tribunal do Júri dos Nardone é a questão da, que tem sido bastante polêmica, protesto para o novo júri. O protesto para o novo júri era um instituto que existia no passado e que não existe mais a partir da legislação 11.689-2008, que revogou esse instituto, que significava que a partir de 20 anos, por ser uma pena mais elevada, se fazia automaticamente, sem nenhuma motivação, outro júri popular. Para confirmar, ratificar essa sentença, já que ela era pesada, essa lei, uma espécie de recurso, foi abolido do nosso sistema jurídico penal, processual penal também. Mas, a dúvida que surge é que, o caso de Alexandre Nardone, a matéria, a materialidade, hipoteticamente, do homicídio, ocorreu na queda de Isabela Nardone, em 29 de março de 2010. Em 18 de abril de 2010, houve indiciamento pela polícia e recebimento da denúncia, 7 de maio de 2000, perdão, tudo isso é alterado, 29 de março de 2008, desculpe, em 9 de março de 2008, ocorreu a queda de Isabela Nardone, hoje, 29 de março de 2010, dois anos, é isso que eu queria dizer. 18 de abril de 2008, foi indiciamento do casal pela polícia. 7 de maio de 2008, a justiça recebeu a denúncia, a correção. O que acontece? Isso tudo em 2008, antes, o caso ocorreu, antes da revogação do recurso protesto por novo júri, antes da revogação. Então, a lei penal não retroage, vamos fazer uma distinção, lei penal material e lei processual penal. Penal material usa matéria, processual penal é um instrumento jurídico legal que movimenta o penal. salvo para beneficiar o réu. Então, se for para beneficiar o réu, a nova assulegem, ou seja, a nova lei, que for impédio, ou seja, em prejuízo, ela pode retroagir. Artigo 2º, parágrafo 1º do Código Penal. Também, o artigo 5º da Constituição Federal, assim nos diz, com a clareza solar sobre a matéria. Então, se a gente analisar artigo 5º, inciso inciso 40 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Bom, se é certo que a regra é da irretroatividade, ou seja, não retroagir, da lei penal, isto ocorre por uma questão de segurança jurídica, sistema jurídico legal. Ocorre que, se a lei for estritamente processual, não há que se falar em retroatividade. Mas, existem leis que são de matéria, material penal, misturada com processual penal, que nós vamos chamar de híbrida. Neste tópico, quando a lei, assim, é híbrida, ela retroage. Embora a processual penal não retroage, a penal retroage, ela é híbrida, é a mistura das duas. E, assim, entendimentos doutrinários, de um lado ou de outro, entendem que é possível, sim, que se tenha a retroatividade da lei penal, a retroatividade da lei híbrida, no caso, protesto por novo júri, caso Alexandre Nardone, e Ana Carolina Jatobá, e, em havendo retroatividade, houve condenação maior que 20 anos, e, assim sendo, haverá nulidade do júri, não é nada de outro mundo, é normal, faz parte do processo democrático, e novo júri deverá ser feito, assim, entende, pela retroatividade da lei híbrida, no caso, protesto por novo júri, assim, entende, professor Romulo de Andrade Moreira, que eu mando aqui um abraço. Evidentemente que eu me filio muito a professor Guilherme Souza Núcio, mando um abraço, professor de direito, grande mestre, tem vários livros, eu tenho os livros dele todos, professor Guilherme Souza Núcio, é juiz de direito do Estado de São Paulo, grande mestre, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também, penal, processou a penal, ele entende que não. Assim, também o meu querido Néstor Távora e Rosmar de Alencar, também em seu livro, entendem que não. Mas eu vou me filiar a Romulo de Andrade Moreira, porque eu entendo ser necessário. E, neste caso, a defesa poderá utilizar, evidentemente, que se o senhor ou a senhora fosse defendido, também gostaria que o seu defensor fizesse todos os meios legais, não é? Corretos, íntegros, e assim o Fábio Topolival, Roberto Podival, que vai buscar, realmente, a anulação desse tribunal, dessa sessão, o Tribunal do Júri, e, após essa anulação, a realização do novo Tribunal do Júri. Sei que, para a população, pelo senso comum, vai gerar, a imprensa vai falar, mas o judiciário não pode ficar distrito ao que a imprensa vai falar ou ao que a população vai pensar. O judiciário tem que agir estritamente, com serenidade, e assim vai fazer o Tribunal do Justiço de São Paulo. Evidentemente, com serenidade, com sabedoria, aguardar também o julgamento mais sereno do caso da Bernardo, abonem, para que possamos ter, realmente, desses arrazoados da defesa, e os desembargadores irão analisar, e com certeza vai se realizar o Tribunal do Júri, até porque é direito do senso. Nós queremos a punição, não tenho dúvida nenhuma, nós queremos desmiuçar. Eu penso até que a polícia, por questão até de honra, de homenidade, eu não quero aqui massacrar ninguém, nem falo para o pessoal, isso eu faço com muito respeito. Eu também, como cidadão, como ser humano, é natural. Eu acho que devíamos, poderia se fazer até uma outra investigação policial, até mais sigilosa, sem tanta reflexão na mídia, e os perícios iriam se reunir, buscar uma confirmação dessas perícias, enfim, não deixar a coisa do jeito que está, porque está pairando dúvida. Então, é preciso uma resposta da sociedade. Eu gostaria mesmo, de ter uma certeza que foi o casal, porque eu defendo o fim do regime semiaberto, o regime aberto. Aí, a doutora Eliana, a grande promotora, falou, diz que em 71 países, ela deu entrevista, só o Brasil tem, não a triagem foi feita, que ela fez. realmente regime semiaberto, é aberto, é o fim da picada, tem que abrir. Se é para condenar 31 anos, 31 anos na cadeia, pronto, não tem saído. Agora, você tem a certeza, para se não condenar inocentes, porque se condenar inocentes, é um crime tão hediondo, tão bárbaro, quanto se matar uma criança de 5 anos. Eu, fico em dúvida, para ser sincero aos senhores, e o doutor Podival, falou uma coisa interessante, que nós vivemos nesse tribunal de juros, foi uma questão da idade média, algo muito limitivo, não tira aqui o direito de manifestação, democrático das pessoas, até mesmo me vaiar, me aplaudir, mas, sem agredir, nem sem xingar, deixando que a justiça faça o seu trabalho. Esse é o apelo que eu faço à população de São Paulo. E acredito no novo júri, por lei, por questão de legalidade. E vamos iliçar mesmo, porque se eles forem condenados, ou sejam com todas as garantias, com todas, protesto do novo júri, faz novo júri, vamos ver se condena, vamos ver se mantém isso, ou se isso não é uma boa coisa emocional. Fiquei com sérias dúvidas sobre a perícia, e sobre esse processo. E acho que o processo tem, e não é coisa do outro mundo também, é natural do ser humano, natural do processo do júri, acho que contém unidades, que vão levá-lo, com certeza, não só pelo protesto do novo júri, mas outros vão levar a unidade, e a novo julgamento do tribunal do júri, do casal, e espero que tudo possa ser feito, com muita serenidade, muita calma, que possa realmente provar, cabalmente, de forma contundente, que foi o casal. No meu modo de ver, eu não vejo ainda, essa prova cabal, contundente para ele. Indícios, e ligação muito forte, que eles possam estar, pudessem estar, uma probabilidade de nascender o crime, existe, mas prova cabal, de que eles matarem a criação, não existe. A questão da desganadura, é algo que já é debatido aqui, e nós vamos continuar debatendo, muito polêmico, muito polêmico, muito polêmico mesmo, não é porque, é um instituto X ou Y, que nós não podemos questionar, tem que acabar com isso, nós podemos questionar, qualquer ser humano, porque todos nós, são muito falíveis, aliás, isso a Deus é perfeito. Muito obrigado, mais uma vez, conte conosco, venha por participar do nosso grupo, aqui o debate sério, o debate correto, e aqui, qualquer um debate, qualquer um fala. Muito obrigado, sobre qualquer assunto, nós respeitamos a opinião de todos. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.